Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? E pra quem tá chegando agora no canal, seja super bem-vindo! E o vídeo de hoje está super divertido! Vou colorir os Minions e eles estão super empolgados pra festinha fantasia. Vou começar colorindo o primeiro Minion que está fantasiado de Drácula. Sua roupa é toda na cor roxo e azul. A partir da plaça, eu estou fazendo uma coisa interessante. Mas, eu tô com a manون renda mais ou menos corra, vai adicionar a cor roxo e a cor da máquina. Vении líquida, eu estou fazendo uma casa. Para melhorar a caixa, eu vou fazer uma arma na cor roxo e a cor roxo. Se inscreva no canal. 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 Esse Minion está fantasiado de Havaiana. Super animado! Pra colorir sua roupa, que é toda de folhas, vou usar a cor verde. Música... 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 Música...